Imagina, você chega na escola de inglês e é um rato, professor. Gente, pra mim já deu essa conversa. Tira uma postila, né? Não tá dando. Vocês usaram algo que eu não tô sabendo. Hello, boys. Nice to meet you. Hello, boys. Não, não vou pro hospital, meu trota. ...interrogarem sobre dados. Cara, eu interpretei na hora, na conversa com a Gabriela, que ela não queria ter a conversa sobre educação. Impôs essa barreira dos dados. Que eu fui burro, só podia pedir pro Jean puxar, tá ligado? Mas na internet teve uma outra interpretação e eu acho que levantou uma discussão que é importante. Eu acho que não era uma discussão que eu necessito ter ou que eu trago por personalidade, que é essa dúvida dos dados que algumas pessoas levantam, essa descrença nos dados, essa descrença na ciência que uma parte da população levanta e que hoje é um problema. Eu acho que esse foi meio que o assunto que foi levantado e no caso eu interpretava o papel do cara que duvidava dos dados ali na interpretação das pessoas, porque na verdade não é que eu tava duvidando dos dados ali. Eu só tava sugerindo que uma conversa informal de bar não necessariamente precisa ocorrer com todos os fontes e dados ali do lado. A gente pode trocar uma ideia sobre o assunto. Só desenrolar, né? É, sim, falar o que pensa e tal, e se a gente tiver errado, as pessoas ali podem pesquisar os dados, porque elas têm internet, tem Google, elas estão lá ao vivo, elas podem só pesquisar. E esse era o meu ponto, tipo, vamos ter a conversa. Vamos falar sobre educação. Não temos dados? Vamos falar sobre educação. Mas tirando essa parte de lado, a outra discussão é importante. A discussão de... Os dados são importantes. É importante a gente basar as nossas opiniões através de dados, porque os dados, eles nos apontam pequenas imagens da realidade. Exato. E pra mim esse é o ponto, que você tem que ter... A gente fala muito aquele jargão, né? Dados, informação e conhecimento. Conhecimento é uma avaliação ao longo do tempo de tantos dados que você já viu. A gente tava conversando sobre isso, que, por exemplo, dados... Você pode... É, no outro dia a gente conversou sobre isso. Qual é que dá um café aí, meu querido? Que você pode... Que você pode falar a verdade só dizendo mentiras. Não, dizer mentiras só falando verdades. A gente pode dizer mentiras... Foi no nosso... É, tem um vídeo aí que eu acho que o Nando Moura mostrou. Exato, exatamente. Exatamente. Que você pega todos os feitos estatísticos que alguém poderia interpretar de forma positiva pra ele, você joga na cara sem dizer quem é. É. Então, mas quem gera os dados? Eu vou dar uma de monarca agora aqui, né? Porque ele tava lá pensando contra... E isso aqui é o lance é criticar. Quem gera os dados? Você confia em quem gera os dados? Então, aí a gente tem dois problemas. Que é duas coisas. Um, o processo de geramento de dados, ou como a pesquisa é feita. Porque dentro aí você pode ter erros que geram interpretações erradas, dados... Como são construídos, né? Sim. E aí você tem o segundo... O segundo problema aqui é... Podem ser que tenha dados que foram feitos com pesquisas corretas, porém eles apontam apenas uma imagem da coisa, né? E as pessoas olham pra isso e interpretam que aquela imagem, aquela parte, é o todo. E elas formam uma argumentação com essa pressuposição. Que aquela imagem, com aquela fração da imagem, é o todo. Daí eles criam argumentos baseados naquilo, sem levar em consideração outros dados que poderiam estar na argumentação. Cara, eu posso falar um case de empresa aqui que tem tudo a ver com isso que você tá falando. Tinha uma empresa nos Estados Unidos, empreiteira, e tinha um cara lá, um trabalhador, que tinha a seguinte função. Ele precisava, todo dia, olhar pro céu, sem brincadeira, olhar pro céu e falar vai chover ou não vai? Aí, e aí se não chovesse, vai ficar tempo seco, pode concretar. Chamavam os caminhões. Se não concreta, meu irmão, não dá pro concreto ficar lá dentro e você perde o caminhão. E aí mandava concretar. Só que se ele falasse, manda concretar e chover, você perde o material. Aí até teve um advento que começou a surgir os programas de meteorologia. E aí ele só assistia a um e ficava lá, vai chover ou não vai, mandava concretar e funcionou por um bom tempo. Até que existiam vários canais de meteorologia. E esses canais, eram, sei lá, nove canais, diziam que vai chover, mas o que ele assistia falava não vai chover. E ele mandou concretar. E várias vezes até ele descobria que existiam vários canais. Esse lance da pesquisa é isso. Às vezes você tem um dado, mas tem vários outros dados que você não tá olhando. Que dão outras imagens. Porque o seu dado tá uma merda. Exatamente. E aí se a empresa toma decisão? Baseado num dado de merda. Exatamente. Por isso que aqui a gente toma decisão no foda-se, morô? É tudo feito no... Bora fazer essa porra aí. Vamos que vamos. O problema que der, a gente resolve depois. A gente toma decisões aqui no Flow nos princípios. Os princípios guiam as decisões. Tô brincando. Na verdade tudo parece sorte, parece que vai andando a culha, mas na verdade é planejado. Até certo ponto, pelo menos. É planejado, não organizado. É, planejado, mas não é muito organizado.